Anjos do Merde Que tão longe em minha vida Você surge de mim nesse novo mar Essa distância machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Inesquecível é de amar Anjos do Melody Anjos do Melody Alô Belém do Pará É banda Anjos do Melody ao vivo pra vocês E joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai É só no batidão, no batidão, no batidão Vem, 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 vem E joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai Como uma noite linda de lua Quem sabe cantar Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Sua no batidão Como um anjo em minha vida Você surgiu e me ensinou a amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz demais Inesquecível é de amar Essa distância Essa distância Machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico sem ar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração diz Por toda a vida Por toda a vida vou te amar Inesquecível é de amar E joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai É só no batidão, no batidão, no batidão Foi uma noite linda de lua Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Assim comigo eu quero ouvir Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu e me ensinou a amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz demais Inesquecível é de amar Essa distância Machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico sem ar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração diz Por toda a vida vou te amar Inesquecível é de amar Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico sem ar Sem você eu fico sem ar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar É só no batidão, no batidão Vai, vai, vai É só no batidão, no batidão No batidão E joga, e joga, e joga, e joga É só no batidão, no batidão Parece que você saiu de um sonho É só no batidão, no batidão É só no batidão, no batidão Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão, da solidão Meu herói Que chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feita um clipe romântico Volta o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você É só no batidão, no batidão, no batidão E joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai Parece que você saiu de um sonho É, você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Que chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feita um clipe romântico Volta o filme e me deixa sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Até acordar com você Que é só, que é só, que é só No batidão, no batidão, no batidão Vem e joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai É a banda Anjos do Melody Alô Silvinho Santos, meu filho Esse é México Pará e é moral Tony Cabeleireiro, sucesso Agora é pra valer Chegou o novo rubi O show vem começar Com a nave do som você vai viajar Sistema Lineway faz a nave decolar Agora é pra você dançar Agora é pra você curtir Com DJ Assayag e o novo rubi DJ Júnior Moreno Júnior Considerado Vem fazer a pedra comigo E faz assim Faz a pedra, faz a pedra Faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra Faz a pedra do rubi O som que bate forte É o novo rubi Vamos nessa balada Com a nave do som É o poder do rubi Essa nave é um show Agita aí galera Vamos fazer a pedra Com o novo rubi A nave do som Faz a pedra, faz a pedra Faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra Faz a pedra, faz a pedra Faz a pedra do rubi Vai, vai Joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai Vai Agora é pra valer Chegou o novo rubi, o show vem começar Com a nave do som você vai viajar Sistema lineway faz a nave decolar Agora é pra você dançar, agora é pra você curtir O DJ é Sayag e o novo rubi DJ Júnior Moreno Júnior considerado Vem fazer a pedra comigo assim Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi Só o que bate forte é o novo rubi Vamos nessa balada com a nave do som É o poderoso rubi, essa nave é um show Agita aí galera, vamos fazer a pedra Com o novo rubi, a nave do som Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi Agora é pra você dançar, agora é pra você curtir Com o DJ é Sayag e o novo rubi DJ Júnior moreno, Júnior considerado Vamos fazer a pedra, rubi é o respeitado Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi Só o que bate forte é o novo rubi Tem alguém apaixonado aí? Todo mundo tá apaixonado Vem, vem, vem Resolva o bate, não Vai, vai, vai Vem Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos peço o fim Tento parar o tempo para te encontrar Feche os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Vem, vem, vem Pobre coração Insensato De joelhos te peço Chamo por teu nome Não vá, não vá Jamais se vá Vem E a banda Anjos do Melody Vai, 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 vai E na guitarra O meu brother Emerson Vai Por onde eu for te vejo em todo lugar De joelhos te peço fica meu amor Em frente ao mar eu sinto o vento a me tocar Grito o teu nome Grito o teu nome Você não pode me escutar E toda noite que juraste o teu amor E disserte Nunca vou te deixar Me ame quando eu menos merecer Pois é quando eu preciso de você Solidão Como eu posso te esquecer Te amo Te amo Te amo Vai Te amo E é só no batidão Vai, 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 vai E vem, que vem, que vem, que vem Segura Que é só, que é só Que é só no batidão No batidão No batidão No batidão Você sai Não me liga mais Vou pro super pop Ah, ah Meu bem Você não me amou E eu fiquei sozinha Eu quero ouvir assim, ó Agora esqueça Você já me perdeu Eu tô no águia Fazendo S Com DJs, L, C, Juninho, Pop Agora esqueça Você já me perdeu Eu tô no águia Fazendo S Com DJs, L, C, Juninho, Pop Só para lá que eu digo assim, ó Faz o S Faz o S Super pop Faz o S Super pop Faz o S Faz o S Super pop Vem, que vem Você sai Vai, vai, vai Não me liga mais Vou pro super pop Ah, ah Meu bem Você não me amou E eu fiquei sozinha Ah, ah Vem, que vem Agora esqueça Você já me perdeu Eu tô no águia Fazendo S Com DJs, L, C, Juninho, Pop Todo mundo sabe aí Agora esqueça Você já me perdeu Eu tô no águia Fazendo S Com DJs, L, C, Juninho, Pop Que vem, que vem Comigo assim, ó Faz o S Faz o S Faz o S Super pop 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 Faz o S Vem, que vem É só no batidão, no batidão, no batidão E joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai Agora esqueça Você já me perdeu Eu tô no águia Fazendo S Com DJs, L, C, Juninho, Pop Que vem, que vem Agora esqueça Você já me perdeu Eu tô no águia Fazendo S Com DJs, L, C, Juninho, Pop Que vem, que vem Faz o S Faz o S Super pop Faz o S Faz o S Super pop Faz o S Que vem, que vem E é só no batidão, no batidão, no batidão Vem, vem, vem Essa é só pra quem sabe mente bem, viu? Alô, Tônia e cabeleireiros Esse é sucesso Essa vai pro Barbarão E pra casa da costureira, tá? É, Mora Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhar Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Promete te amar Eu quero ouvir só vocês comigo assim, ó Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava E aí que estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Só para rocar Mente tão bem E só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Vai, vai, vai É só no batidão, no batidão, no batidão Show! Alô, DJ Marujo, meu filho Esse é sucesso Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia, tia, ou você dizia, eu quero Mostrar contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mente tão bem E é só no batidão, no batidão, no batidão Me olhando no espelho Me vejo só Chorando a sofrer É grande a dor Preciso te falar Não aguento mais Recorda o nosso lindo amor Na mega coroa E o eletrônico, no eletrônico eu vou Não se dizia, tio, cidinho Eu sou Eu sou príncipe negro Amor Mais um P É só no batidão, no batidão, no batidão E joga, e joga, e joga, e joga, e joga Vem Você nunca me amou Não pensou em mim Jurou me amar Me magoou Diz que me quer E me deixa aqui Me olhando no espelho Me vejo só Chorando a sofrer É grande a dor Preciso te falar Não aguento mais Recorda o nosso lindo amor Na mega coroa E o eletrônico eu vou Com o Gigi Zedinho, cidinho, elson Eu sou príncipe negro Amor Recorda o nosso lindo amor Na mega coroa E o eletrônico eu vou Com o Gigi Zedinho, cidinho, elson Eu quero ver todo mundo assim comigo Fazendo P Faz o P Faz o P Faz o P Faz o P E olha, e olha, e olha Batidão, batidão, batidão Mais um sucesso Segura E é só no batidão Vai, vai, vai Como é que é? Davi do Sofio Júnior Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar a sua atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Alô, Roberto Vai Tô pedindo a tua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Vem Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor Na dor O sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Vem Eu comprei Uma casinha tão modesta Que eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida Meu amor Vai E é puta Anjos do Melody E é só no batidão No batidão No batidão Vai 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 Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar E o que? Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Meu amor E é só no batidão Vai 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 E esse é mais um sucesso da banda Anjos do Melody E suan de batidão Tá meu bem Estou sozinha Rolando na cama E a pele buscando calor Vou pra madrugada Traumatizada Ver que é assim por falta de amor Eu não posso controlar É como um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Fecha os olhos e começa a loucura Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você eu fujo de mim Do momento Vou pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Nesse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais te amar Eu fiz de tudo De ter corpo e alma Exagerei Foi demais Parece absurdo Não existe no mundo Outra louca que te ame mais Eu não posso controlar É como um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Fecha os olhos e começa a loucura Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você eu fujo de mim Do momento Vou pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Nesse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você eu fujo de mim Do momento Vou pelas ruas com o vento Enquanto eu não te achar Não posso despertar Nesse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Vai! E joga a mãozinha pra cima Vai! 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 É só num batidão Num batidão Num batidão Vem! 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 Amigo eu te pergunto Como ontem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Saí como um louco Louco, louco Comentam que você Não dorme mais direito Que tudo é por causa Daquela sujeita Que só tem uma amiga Que está do seu lado Não chore mais amiga Eu quero ouvir assim São Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda fantasia é isso e muito mais Porque tudo está louco, louco, louco Chega de chorar Regue a sua cabeça e deixe isso pra lá Quando passar do tempo vai olhar pra trás E ver que estava louco, louco, louco Segura! São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Vem! Pessoal, num batidão, num batidão É bunda, anjos, tô melodia Eu sou anipatidão Tá, meu bem? Prometa pra mim que pelo menos tenta Que vai se esforçar e vê se não inventa Você vale muito mais que essa história Será que tudo muda, muda? Tem que esquecer essa ideia boba Que te favorecia enquanto pensava Talvez se existisse um amor verdadeiro Amigo, você só se engana São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam 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 Amargam